Aí o Brasil faz essa virada de jogo, pra abrir um pouco o espaço, cruzamento do Evanilson, tá aí o Jardel! Gol! Jardel! Do Brasil! 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 O cruzamento sai perfeito do Evanilson, e aí há quem diga que o Jardel em campo, pelo menos um golzinho ele faz, ele mantém a média, quase 35 minutos! Uma boa virada de bola do Atilson, né? Criando espaço pra chegar ao gol a seleção brasileira, 6 a 0, Jardel, camisa 18! É uma raridade você ver essa virada de jogo de lateral pra lateral, o Roberto Carlos ainda consegue fazer, mas num setor intermediário.